O que levou um conselheiro do Tribunal de Contas a deixar um processo engavetado por quase três anos? Um representante do conselheiro SES, dura de uma das maiores cidades do estado, caiu num golpe. Entenda mais no RBS Notícias, começa às 7h15. Abrimos esta edição com o caso da menina Emily, de Jaraguá do Sul, desaparecida há mais de um ano. Esta tarde, um policial americano esteve na cidade recolhendo material da mãe da menina para fazer um DNA e comparar com o exame feito numa criança encontrada morta nos Estados Unidos. A repórter Cíntia Racha acompanhou tudo. A reforma de uma escola virou o caso de polícia em Laguna. Há suspeita de fraude na licitação para as obras. A Polícia Civil deve encaminhar o inquérito para o Ministério Público nos próximos dias. A escola reforçou que uma nova licitação será lançada e espera que as obras comecem em 40 dias. Santa Catarina está tendo o mês de julho com noites menos frias em 54 anos. Em todas as regiões, as temperaturas mínimas, que são as registradas à noite ou amanhecer, ficaram acima da média. Com leitos de UTI insuficientes, os hospitais do oeste do estado precisam improvisar para não deixar ninguém sem atendimento. Há fila de espera para a internação. Em Joinville, quase 100 leitos estão fechados no maior hospital da cidade, mas por causa da greve dos servidores municipais. Voltamos a falar do caso das diárias na Assembleia Legislativa. Dois meses depois da primeira reportagem, o advogado do conselheiro Filomeno Fontes falou sobre o caso. Ele tentou explicar porque o processo ficou engavetado por quase três anos. Vamos ver agora o que mais será notícia nesta quinta-feira.